Se ultimamente eu Tornei-me numa mulher e segurei bandida A culpa tua foi Agora vês dizer pra não me sentir ofendida Queres te armar e feito amor Se eu trair foi porque tu traíste primeiro Podes me mandar pra minha cota Já arrumei minhas malas a bom Não volto a bater a tua porta Porque também já nem me importas Podes me mandar pra minha cota Já arrumei minhas malas a bom Se eu traí foi porque tu traíste primeiro Eu não vou chorar Podes me deixar só vou te olhar Eu nem posso sofrer Hoje eu sou maluca pra ti Queres me atropelar e assim Queres me denegrir Minha imagem mais raio Por aí Se eu traí foi porque tu traíste primeiro Se eu traí foi porque tu traíste primeiro Eu não vou chorar Eu não vou chorar Pode me deixar só vou te olhar Eu nem posso sofrer Posso juro Eu nem posso sofrer 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 Obrigado.